A obesidade infantil é um problema que vem mobilizando nações do mundo todo. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que, a continuar com as tendências atuais, em 2015 haverá em todo o mundo aproximadamente 2,3 bilhões de adultos com sobrepeso e mais de 700 milhões de obesos, o que deverá corresponder a 43% da população mundial. Os números têm trazido uma grande preocupação social. O combate e a prevenção a essa agressão à saúde é prioridade do governo do Estado do Paraná. E foi pensando nisso, aliado ao propósito de melhorar a qualidade de vida dos paranaenses, é que a Secretaria de Estado de Esporte criou o programa Paraná Saudável. A iniciativa vem sendo desenvolvida entre novembro de 2012 e junho de 2013. Equipes do programa Paraná Saudável avaliaram e entrevistaram aproximadamente 17 mil escolares com idade entre 4 e 18 anos, em 305 escolas públicas estaduais e municipais, de 94 cidades pertencentes aos 32 núcleos regionais de educação do Estado do Paraná. Por meio desta coleta de dados, hoje é possível analisar o desenvolvimento desta epidemia entre os nossos jovens. Atualmente, 22,9% dos escolares do Estado do Paraná apresentam excesso de peso corporal, dos quais 6,2% de moças e 7,7% de rapazes são considerados obesos. As informações de cunho familiar obtidas pelo programa Paraná Saudável revelaram que os jovens que são filhos únicos têm 90% mais chance de apresentar sobrepeso. E aqueles cujos pais têm um baixo nível de escolaridade têm 64% maior probabilidade de estar com excesso de peso corporal. Os dados mostram ainda que as famílias de classe econômica mais alta têm 86% mais chance de seus filhos apresentarem sobrepeso e que os jovens que relataram permanecer mais de duas horas por dia em frente à tela, seja computador, TV ou videogame, têm as chances de sobrepeso aumentadas por volta de três vezes. As informações relacionadas ao ambiente escolar apontaram que os alunos que residem em uma distância igual ou superior a 5 km de sua escola apresentam um índice 59% maior de sobrepeso. Os escolares que relataram consumir alimentos comercializados nas cantinas de suas escolas quase dobram as chances de apresentarem excesso de peso corporal. Ainda com relação aos hábitos alimentares, foi identificado que os escolares que afirmaram comer frutas diariamente têm duas vezes menos probabilidade de estar acima do peso corporal. Os que bebem refrigerantes diariamente aumentam em 94% a possibilidade de sobrepeso. O risco de estar acima do peso corporal aumenta em 76% para aqueles escolares que indicaram consumir fast foods pelo menos uma vez na semana e em 81% para os escolares que afirmaram consumir bebida alcoólica na mesma proporção. Por outro lado, a prática de atividade física com intensidade moderada, no mínimo três vezes por semana, reduz em 98% o risco do escolar apresentar sobrepeso. Esta alarmante situação induz os governos à urgente necessidade de delinear e implementar ações direcionadas à prevenção e ao controle do sobrepeso e da obesidade, sobretudo no ambiente escolar. Com o objetivo de estimular hábitos saudáveis, como a alimentação balanceada e a prática de atividades físicas, o Governo do Estado do Paraná, por meio do programa Paraná Saudável, propõe capacitar professores das redes estadual e municipal de ensino do Paraná, contribuindo para o processo de qualificação profissional e formação continuada. O programa pretende desenvolver uma campanha de conscientização sobre os riscos decorrentes de uma alimentação não saudável e do sedentarismo, assumindo compromisso no combate à obesidade infanto-juvenil, unindo esporte, saúde e educação. E aí E aí E aí Tchau.